Personagens de outras séries que Dean Winchester derrotaria. Vamos ver isso juntos. Eu quero muito ver isso aí. Vamos lá. Personagens de outras séries que Dean Winchester derrotaria facilmente. Damon Salvatore. Apesar de Damon ser um vampiro poderoso, ele já foi derrotado por caçadores de vampiros em sua própria série. Com suas habilidades de combate, experiência em enfrentar o sobrenatural e o vasto conhecimento sobre como derrotar vampiros, Dean teria uma grande vantagem. Usando armas apropriadas, como a Colt, ele seria capaz de superar Damon. Cara, sinceramente não tem nem discussão aí. Porque a gente sabe que o Dean já destruiu hordas de vampiros. Então, sinceramente, não tem discussão. Claro que o Dean só laria. Vamos para o próximo. Scott McCall. Embora Scott seja um alfa-lobisomem com força sobre-humana, ele muitas vezes precisa de sua matilha para vencer confrontos mais difíceis. Dean, por outro lado, já enfrentou lobisomens muito mais perigosos e tem um arsenal especializado em criaturas sobrenaturais. Com prata ou armas feitas para matar lobisomens, Dean saberia como derrotar Scott em uma luta direta. Olha, eu vou te falar um negócio, cara. Não tem nem discussão. É a mesma coisa. O Dean já ganhou de deuses, pô. Já ganhou de anjos, já ganhou de demônios. Tem alguma discussão aí? Eu acho que... Que porra. E aí se for tudo vampiro também, vai ser a mesma coisa. Cara, claro que ele vê esse. Vamos ver o próximo. Não é possível, cara. Klaus Mikkelsen. Klaus é um dos seres mais formidáveis do universo de The Vampire Diaries e The Originals, sendo um híbrido quase imortal de vampiro e lobisomem. No entanto, Dean Winchester tem um histórico de enfrentar criaturas imortais, como anjos, demônios e até deuses. Com o uso de armas místicas, Dean teria boas chances de neutralizar a imortalidade de Klaus e derrotá-lo em combate. opinião.